Ligações, somos máfia e não prestamos declarações a esses rappers Encontra-me de venda nos olhos a jogar sete Apanhado das notícias a matar-nos quando chocas São um homem viajado já referido em que sué Te amo Moça E estás todo estúpido, ó A dica é criminal, a rua é criminal O sistema é criminal, o banco é criminal O guerreiro é criminal, a polícia é criminal O Beto é igual, até o padre é criminal A dica é criminal, a rua é criminal O sistema é criminal, o banco é criminal O guerreiro é criminal, a polícia é criminal Tudo é criminal, não é diferente no tribunal Vida criminal, luz, carros, casas Quem não sonhou com isso não julga o jeiteira Hoje a tua bitch é minha, boy de bobo, tá amanhã Tô a beber mal e bo, misturo com ananás Eu só sou boss, não encosto no mob Meu pau tá a duro, mas tocaste na nau Sou frio, sou foda, sou o céu, sou a morte Tela paz do jus, eu ponho-te na morte Bitch, eu não me caso, não quero esse bode Eu vou à despedida de solteiro do meu brother Eu tô sem pausa e nem percebo de moda Eu respeito a história, mas esta é a nossa hora A criar o meu pão, a criar minhas regras Se que quer discussão, tu proteges a artéria Não fales do meu nome, não fales da minha vida Tô cá no meu brother, isso é tocar na fria A Dica é criminal, a rua é criminal O sistema é criminal, o banco é criminal O guerre é criminal, polícia é criminal O Beto é igual até o padre é criminal A dica é criminal, a rua é criminal O sistema é criminal, o banco é criminal O guerreiro é criminal, a polícia é criminal Tudo é criminal, não é diferente no tribunal O sistema é corrupto, todo chave Te amo, curto, quita, todo chave Crime está em todo lado, boy, manco Então gajos viram mesmo um gangster O sistema tem mania, aqui é máfia Esses motherfuckers nem apontam o fujo E eu digo sempre que o meu programa dá áudio Quando eles estão a leste do puto Aqui quem come calado engorda Se eles vêm então ganham roubar o produto Então tu corta a cabeça da cobra Extraia o banano e despecha pelo mundo Na rua atrás de um expediente A viver GTA mas isto é real life Mas aqui não há uma double chance Ou faz a missão eu já não sei A dica é criminal, a rua é criminal O sistema é criminal, o banco é criminal O guerreiro é criminal, a polícia é criminal O Beto é igual até o padre é criminal A dica é criminal, a rua é criminal O sistema é criminal, o banco é criminal O guerreiro é criminal, a polícia é criminal Tudo é criminal, não é diferente no tribunal